Agora, música de tensão, por favor. O que vem agora? A Ana Clara está muito esquisita hoje. A parada é a seguinte, gente. A pergunta que não quer calar. Rodrigo Mousse, você é solteiro ou não? O Brasil... Não responda agora. Não responda agora, porque uma pergunta como essas, só chamando o VAR. Quem é a mola? Quanta a mola? Irmão, tu está solteiro. Deixa aí, Leilé. Dá para fazer uma micareta nas festas. A gente está falando de jogo, Thiago. Ah, não. Uma mulher gata dessa jogada no sofá e você falando de jogo? Eu quero entender, entendeu? O que está acontecendo? A gente falou que eu gostava de alguém na fome. Agora nunca mais. Para de jogar a responsabilidade. Eu não posso, Laís. Então tá, você está namorando casado, alguma coisa assim. Não estou namorando casado. Então tchau. Eu não estou namorando casado. No final eu fico nem namorando. Fraga e sem talento. Essa é o quê? Fraga e sem talento. Cara... E aí, Rodrigo? Ficamos esperando lá. A gente viu a conversa ontem que você teve com a Rafa, vocês tiveram um bate-papo. Apareceu uma pessoa, uma margarida, lá na conversa com vocês. Olha a música de suspeito. Mas e aí, qual foi a da parada? Eu entrei solteiro, eu estava ficando com uma pessoa antes, né? Uma pessoa era a que apareceu na... Apareceu lá na... Qual o nome da pessoa? Qual o nome da pessoa? Tássila, Tássila. Vou jogar aqui. Todo mundo já sabe, já segue. Tássia. Tássia, né? E aí a gente ficou intensamente. Eu vi para o Big Brother, a gente pensou aí, cada um na sua. Quando você sair, a gente conversa. Rodó. Então eu entrei intensamente no Big Brother, só que assim, na verdade, eu estava muito com a cabeça de jogo e realmente não me interessei ali. Brincava, conversava, levava muito na amizade, mas interesse ali eu não tive, porque eu estava muito noiado por jogo. Talvez ali você percebeu o quanto gostava da Tássia, assim. Eu pensei muito nela ali, tanto que eu falava para as pessoas, olha, eu gosto de alguém, pô, às vezes eu sinto falta e tal. Mas era coisa assim, porque ali eu me sentia às vezes muito sozinho e eu lembrava muito dela também. Mas em algum momento você conscientemente entrou no jogo cogitando estar com alguém no início, se valesse a pena para você como jogador? E aí quando não fez sentido, você... Ela pergunta mesmo. Não, eu entrei realmente para viver intensamente o jogo. Eu não sabia se poderia acontecer, mas se acontecesse, eu estava solteiro, mas não era o meu foco principal, deu para perceber, né? Deixou em aberto. A Micareta foi com Deus, né? A Micareta, eu até pulei quando vi ele falar. Pô, a galera está... Ó, tem um povo aí, eslodrigo, tinha um chip enorme para você ir para a eslô. Verdade, está todo mundo pedindo até na live para a gente perguntar sobre a eslô. Nunca rolou nenhuma faísca entre vocês dois? Não, o primeiro dia só que eu percebi, no momento que a Bárbara falou isso aí para mim, né? Olha, você pode beijar... Todo mundo quer te pegar aqui, tu não quer beijar você. Isso é verdade. E tu ficou grandão, né? Não, aí eu fiquei grandão, aí eu fiquei grandão, aí eu fiquei grandão e a eslô ficou assim meio ali... Aí eu falei, aí eu falei, o que você quer, eslô? Brincando ali, a eslô falou, não, eu não gosto de homem disputado, não, e tal, mas foi uma brincadeira e se fosse um negócio mais... Ali um choque ia rolar, mas ali cada um foi na sua, e ela está com um amigo meu, graças a Deus, o Lucas, e está tudo bem. Olha aí, Tássia. Veio para mim que se nos primeiros dias alguém tivesse chegado... Ia ter rolado. Não posso falar mais porque ele está com um amigo meu. Hum, não precisa ser dela, porque a Laís também estava lá. A Laís, é... E agora eu acho que já oficializou você e a Tássia, ou não? Não, não. Calma aí, Bruno, a cara acabou de sair. Mas ela apareceu na live, brother. Mas apareceu de surpresa, eu achei que estava bloqueado. Já falei para você. Caraca. Foi uma surpresa, agora se ele gostou ou não... Ó, eu vou mudar de assunto que eu vou... Estou brincando.